Pra ficar feliz Não consigo ver mais ninguém Mas não sei por que você passa por mim E me diz simplesmente oi Você quer pedir para me namorar Mas por que deixa pra depois? Eu quero ouvir você me dizer Tudo que o seu olhar me diz Mas não me deixe esperando Venha pra me fazer feliz Parece que amar é muito complicado A gente não entende bem Os rumos da paixão A nossa timidez Diz que vai dar errado É bem melhor então Ouvir o coração Oh, oh, oh E ele diz que é tão fácil Nem precisa aprender É só dizer Eu te amo Não dá pra esquecer Amar é fácil Tão fácil Nem precisa aprender É só dizer Eu te amo Não dá pra esquecer Parece que amar é muito complicado A gente não entende bem os rumos da paixão A nossa timidez diz que vai dar errado É bem melhor então ouvir o coração E ele diz que é tão fácil Nem precisa aprender É só dizer eu te amo Não dá pra esquecer Amar é fácil, tão fácil Nem precisa aprender É só dizer eu te amo Não dá pra esquecer E ele diz que é tão fácil Nem precisa aprender É só dizer eu te amo Não dá pra esquecer Amar é fácil, tão fácil Nem precisa aprender É só dizer eu te amo Não dá pra esquecer E ele diz que é tão fácil Nem precisa aprender É só dizer eu te amo Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Obrigado.